Olá alunos dominantes online nesta aula de espanhol nós vamos falar sobre os pronombres complemento bom é importante vocês saberem que esses pronomes também podem se chamar pronombres personales átonos e podem ser diretos ou indiretos temos aqui então uma tabela que mostra é o pronome pessoal a que cada um deles está relacionado e também mostra se ele é complemento direto que seria o objeto direto né ou complemento indireto que seria o objeto indireto então temos aqui no sujeito é o sujeito temos os pronomes pessoais né então o de primeira pessoa no singular é o de o e o pronome complemento que vai ser relacionado ao de o é o me e ele pode servir tanto como complemento direto quanto como complemento indireto então ele serve para os dois não tem nenhuma uma diferenciação no tu que é a segunda pessoa do singular nós temos o pronome te que serve também como complemento direto ou complemento indireto temos o ele eia o te terceira pessoa do singular aí sim existe uma diferenciação tá se você for usar o pronome como complemento direto ou seja como objeto direto para substituir um objeto direto você usa o lo ou o la se você for usar para substituir um objeto indireto você usa o le que em algum caso ele pode se tornar se mas esse caso eu vou explicar daqui a pouquinho o nosotros a primeira pessoa do plural ou nosotras no feminino tem também o mesmo pronome para ser complemento o complemento direto ou indireto ou indireto que é o nos o vosotros ou vosotras que a segunda pessoa do plural tem também o mesmo pronome para ser o complemento direto ou indireto que é o os e também temos na terceira pessoa do plural eles eias e os teres é duas possibilidades quando ele for repetir né retomar um complemento direto ele vai ser los ou las los é no masculino e las é no feminino né assim como lo é no masculino e quando for retomar um complemento indireto vai ser o les ou o se também no caso que vamos explicar em breve né logo então temos alguns exemplos aqui pra vocês o pronome complemento direto pode substituir a um objeto direto então quando ele substitui um objeto direto ele vai ser a gente tem que colocar um pronome complemento direto exemplo vou comprar el carro então se a gente quiser substituir aqui o el carro por um pronome complemento a gente vai usar o lo voy a comprar lo porque porque o lo é o pronome complemento de terceira pessoa masculino singular né como nós vimos ali na tabela anterior então el carro o carro vai ser substituído por lo voy a comprar la casa la casa vai ser substituído por la feminino e singular voy a comprar la ok então a gente pode usar aqui como objeto direto complemento direto né esses dois pronomes el pronombre complemento indireto puede substituir a un objeto indireto então quando o objeto for indireto a gente vai usar os pronomes complemento indiretos também então escribi o na carta a mi amigo se a gente quiser substituir a mi amigo aqui no caso é um objeto indireto então a gente vai utilizar o le le escribi o na carta então esse le ele está substituindo o a mi amigo tá então ele não substitui aqui carta tanto que carta se repete aqui le escribi o na carta e se você quiser colocar no feminino escribi o na carta a mi amiga vai ser o mesmo le escribi o na carta porque o le não tem marca de gênero feminino ou masculino é sempre o le quando for objeto indireto agora quando for objeto direto aí sim tem diferença do masculino para o feminino como a gente pode ver aqui no exemplo carro e casa tá e se a gente tiver em uma frase um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo e a gente quiser substituir os dois como é que a gente faz aquele exemplo tinha né dois objetos escrebi o na carta a mi amigo o na carta é objeto direto e a mi amigo é objeto indireto então para o na carta a gente usaria o la para substituir né porque é objeto direto então a gente tem que procurar um pronome complemento direto e é no feminino então tem que ser o la para substituir a mi amigo a gente já usou o le a gente viu que se usa o le porque com objeto direto a gente sempre usa o le mas no caso quando a gente tem dois objetos ao mesmo tempo o objeto indireto o le a gente substitui pelo se então fica se la escribi tá então esse le vai se tornar se só no caso de terem dois objetos na mesma frase um direto e esse que é um indireto vai se tornar se tá por isso que tinha lá o se na tabela eu falei que depois ia explicar a explicação é essa quando temos dois objetos um direto e um indireto e a gente quer substituir os dois que também daria para substituir um só como nós fizemos anteriormente mas se a gente quer substituir os dois a gente coloca la para substituir o direto ou lo se fosse uma palavra masculina aqui mas no caso é feminina e o le para substituir o indireto vai se transformar em se então fica se la escribi se a gente olhar essa frase solta gente se la escribi a gente não vai entender nem o que que eu escrevi nem para quem que eu escrevi né a gente só vai entender o verbo escrevia ou escrevia alguma coisa para alguém mas para a gente saber exatamente os referentes de cada palavra de cada pronome a gente tem que ter um contexto então dentro de um texto pode estar essa frase pode ela pode aparecer mas ela tem que ter um contexto para você saber tanto o que foi escrito quanto para quem foi escrito porque se você não tiver um referente você não vai entender vai ficar essa frase solta você só vai entender alguma coisa foi escrito para alguém mas dentro do texto dentro do contexto que você vai entender o que foi escrito para quem por isso que a gente tem que saber o contexto para conseguir identificar esses referentes também temos que ver em que casos os pronomes vão depois do verbo ou seja a gente usa os pronomes depois do verbo formando uma única palavra né que em espanhol a gente não usa o hífen separando o verbo do pronome como a gente usa em português né em espanhol a palavra vai junta quando o pronome vem depois do verbo forma uma palavra só então isso acontece em três casos quando o verbo está no infinitivo então por exemplo la comida está muy rica tienes que probarla aqui probarla é provar o que? provar a comida né esse la se refere a comida está no feminino porque comida é uma palavra feminina está também no singular porque comida está no singular então esse la retoma então esse la retoma comida e o verbo está no infinitivo probar então o la tem que vir depois do verbo é obrigatório que nesses casos o pronome complemento esteja depois do verbo formando uma palavra só tá então aqui não pode ser tienes que la probar tem que ser tienes que probarla tá e aí forma uma palavra maior também o pronome tem que vir depois do verbo quando o verbo está no gerúndio via la cantante cantando-le una canción a su novio então via a cantora cantando uma música para o seu namorado aqui esse cantando-le o le retoma o que? a su novio cantando para o seu namorado é um objeto indireto concordam? então tem que ser retomado com o le com o pronome complemento le e aí como o verbo está no gerúndio cantando o le tem que vir depois do verbo formando uma única palavra aí a palavra vai ficar tão grande que até tem acento no a porque se torna uma palavra proparoxítona e aí tem acento então fica assim via la cantante cantando-le una canción a su novio e também o pronome vem depois do verbo quando a gente está usando verbos no imperativo por exemplo compra-me um rugo compre um suco rugo é suco né para mim quando eu falo compra-me eu já estou querendo dizer compre para mim lembram que o me era o pronome complemento relacionado ao pronome pessoal de eu então compra-me é compre para mim está se referindo a eu né o pronome pessoal eu então aqui novamente o me tem que vir junto com o compra no mesmo é formando uma mesma palavra e aqui a palavra ficou grande também tem acento né virou uma proparoxítona também e ficou com acento então os verbos no imperativo que no caso é compra também quando tiver um pronome tem que ser sempre depois do verbo coladinho nele formando uma palavra só lembrando que em espanhol não tem hífen então é probarla cantando-le compra-me tudo junto sem nenhum tipo de separação tá nos outros casos né que não seja verbo no infinitivo verbo no gerúndio verbo no imperativo os pronomes vão antes do verbo né que foram os casos que a gente viu a gente já viu alguns casos aí na aula anteriormente bom então é isso espero que vocês tenham entendido e até a próxima graças tchau tchau